Muito bem, galerinha! E aí? Voltamos aqui para a nossa revisão de conteúdo da aula 8, o qual o nosso tema foi trabalho. Isso mesmo. E você aí que não assistiu, não perca tempo, gente. Volte lá no nosso canal da mediação, estude e assista as nossas aulas. Agora, vem aqui para a revisão para a gente ver quais foram os assuntos que a gente trabalhou nessa aula de hoje, a aula sobre trabalho. Vamos aqui ver no nosso slide. Nós falamos sobre trabalho na sociedade, né? E aí a gente falou dos objetivos básicos que tem o trabalho na sociedade. Basicamente, em primeiro lugar, o trabalho serve para satisfazer as nossas necessidades humanas. Sejam as necessidades mais básicas, né? Como as necessidades mais complexas, né? Então, o trabalho, ele está aí para nos ajudar em realizar aquilo que nós queremos ser, o que nós queremos fazer. E da sociedade de hoje, muito mais forte isso, né? Bom, e também os trabalhos de um outro modo, né? A gente analisou que ele também é usado para classificar as pessoas e os grupos sociais. Então, ele vai valorizar determinados grupos, desvalorizar outros, né? Então, dentro dessas questões, o trabalho, ele vai sendo utilizado como uma maneira também de classificar, de valorizar determinados grupos que vão ganhar mais, ganhar menos. Isso vai ser tudo uma questão de contexto daquela sociedade, tá bom? Muito bem. E a gente falou também sobre a visão dos teóricos, né? Cada um dos teóricos da sociologia tem uma visão diferente sobre o trabalho. Nós falamos sobre o Emelie Durkheim, nós falamos sobre a visão do Marx Weber e também falamos da visão do Karl Marx. Sobre o Emelie Durkheim, ele disse que o trabalho, ele faz parte, né? Da sociedade moderna e ele se acentuou ainda mais com a divisão social do trabalho, né? Que aumentou as funções dentro da sociedade. Então, tinham determinadas funções que eram, que aglutinavam muitas tarefas. A partir do capitalismo, essas tarefas foram divididas em vários outros profissionais, né? E fala também que quanto maior a divisão social do trabalho, maior será a coerção social, maior será a organização, o equilíbrio da sociedade, né? Quando cada pessoa tem a sua função, cada pessoa exerce de uma maneira efetiva aquilo que lhe é colocado, que lhe é atribuído, né? As relações sociais também entre os indivíduos, elas vão sendo cada vez mais dependentes, porque a divisão social aumenta, né? As funções do trabalho vão sendo cada vez mais específicas, então as pessoas vão dependendo umas das outras para determinadas atividades sociais, atividades de trabalho, né? Já o trabalho na visão do Emilie Turcain, aliás, desculpa, do Max Weber, ela vai numa outra maneira de entender a sociedade, né? O trabalho visto como uma questão de ética, então ele já começa a dizer que o trabalho era bom nessa sociedade atual, nessa sociedade moderna, né? Em que a ética religiosa tem uma função muito importante nesse processo, porque ela vai levar as pessoas a acreditarem que à medida que elas trabalhassem, elas iriam agradar a Deus, né? E aí, nesse caso, ele fala que o sentido do capitalismo foi perdido uma vez que a sociedade passou a olhar só para o lucro, né? E não para o desenvolvimento humano. Isso é o que o Weber pensa, tá? Já o trabalho na visão do Karl Marx tem uma visão mais crítica, né? Ele fala que a sociedade capitalista produz e reproduz em sua existência a exploração do trabalho, né? A exploração do trabalhador, mais do que isso, né? E que o trabalho assalariado, ele é um elemento central para entender a exploração e a dominação do trabalhador, né? E como o capitalismo cresceu a partir disso. É importante também ter essa visão. Nós também falamos sobre o trabalho na história, desde a Antiguidade, Idade Média, Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Então, se vocês estão com dúvidas aí, volte lá na nossa aula que nós temos a explicação de cada parte dessa sobre a questão histórica do trabalho, ok? E aí, pessoal, agora é a hora de vocês fazerem a atividade de hoje, né? Que nós propomos. E já já a gente volta para fazer a correção desse conteúdo, a correção dessa atividade e continuar também traçando mais algumas questões sobre esse tema, tá bom? Aguardo vocês até daqui a pouco. Muito bem, pessoal, voltamos aqui com a nossa aulinha de hoje para a correção agora da nossa atividade, né? E lembrando vocês aí que nós já estamos na aula 8, nós temos mais duas aulas para a nossa revisão de prova. Isso quer dizer o quê, gente? Que nós estamos chegando no final da unidade 1, é isso mesmo. Então, você aluno, você aluna, fiquem ligados para essas datas que está se aproximando, que você terá que realizar já a nossa primeira provinha, né? E nós não temos só uma prova, temos duas, mas em cada unidade você vai ter oportunidade de fazer a prova e se você não, por um acaso, não for bem, você pode repetir e fazer outra prova, que é de recuperação. Então, gente, fiquem ligados que é importante vocês estarem aí prestando atenção nas aulas, fazendo as atividades, tá bom? Porque isso aí tudo vai ajudar vocês na hora dessa nossa avaliação, tá bom? Então, aqui vamos para a nossa correção para a gente ver qual é a primeira questão da nossa aula de hoje. Vamos aqui entender. É grande, né, pessoal? A primeira pergunta é grande. Então, vamos, para não cansar, vamos ler juntos? Que aí a gente vai acompanhando e não cansa tão rápido. Vamos lá. Para as empresas que têm múltiplas unidades, fica o dilema. Se estoque é custo e reduzir estoque, significa reduzir mais dinheiro no caixa. O ideal é sempre reduzir os, portanto, centralizar é melhor, mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Então, gente, descentralizar é melhor, porém, a estação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. O que fazer? Oh, meu Deus! Para quem é produção aí, quem é da área de empresários, né, não é fácil fazer essas escolhas, né? A prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias, que produzem apenas a quantidade de um lado, de um dado produto, de acordo com a demanda referente a ele. Essa prática, tal prática, é denominada por, denominada por, letra A, oferta pela demanda, letra B, redução de estoque, letra C, time and delivery, letra D, just in time, ou letra E, entrega sob pedido. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre essa questão aí, quando a gente falou do taylorismo, né? Lembra que a gente estava falando do taylorismo? Que era a ideia, né, de produção de uma determinada questão aí de produtos, conforme a demanda. Não sei se aí já consegue entender, dentro do taylorismo, que tinha essa noção de como produzir, conforme aquilo que se fosse demandado, né? Pela categoria, pela clientela. E aí, vocês lembraram agora qual é a questão? Vamos ver, eu já dei a dica, hein? Exatamente, gente, a letra D, just in time. Então, quando você vai reduzir a produção e deixar essa produção, né, voltada para uma demanda específica, então, você não vai mais produzir 70 carros por mês, se no seu resultado mensal, você só vende 50. Então, todo mês vai estar sobrando 20 carros lá no teu pátio. Então, a ideia não é essa, a ideia é você ter estoque zero, para que você possa vender aquilo que você produz. Essa é a prática chamada just in time, ok? Vamos para a questão 2, então? Vamos lá, também é uma questão grande, né? E fala sobre o fordismo. Lembram ainda sobre o fordismo? Então, vamos ler aqui juntos, vamos lá. O fordismo é um termo que se generalizou, a partir da concepção do Antônio Gramsci, que utiliza para caracterizar o sistema de produção e gestão empregado por Henry Ford em sua fábrica. O ford motor em White Land Park, em Detroit, em 1913, ou seja, aquela fábrica onde produzia o modelo T, né? O método fordista de organização do trabalho produziu o surpreendente crescimento de produtividade, garantindo, assim, produção em larga escala para consumo de massa. O papel desempenhado pelo fordismo, enquanto sistema produtivo, despertou, por exemplo, a atenção do Charles Chaplin, que retratou com ironia os tempos modernos. Então, aquela fábrica lá, né? Aquela esteira é inspirada no modelo do fordismo, né? Agora vamos à pergunta. Assinale a assertiva que apresenta características desse método de gestão e de organização técnica da produção de mercadorias. Será que era isso, gente? Vamos para a letra B. Substituição do trabalho fragmentado e simplificado, típico da Revolução Industrial, pelas ilhas, ilhas de produção, onde o trabalho é realizado em equipes. Ilhas de produção, gente? Será, hein? Sei não, hein? Vamos para a letra C. Supressão progressiva do trabalhador, teilorizado e, consequentemente, combate ao homem boi, realizador de trabalhos desqualificados, restituindo-se em seu lugar um trabalhador polivalente. Vamos para a letra D. Controle dos tempos e movimentos do trabalho com a introdução da esteira rolante e de salários mais elevados em relação à média paga nas demais empresas. E a letra E. redução das distâncias hierárquicas no interior da empresa como forma de estimular o trabalho dos grupos, resultando em menos defeitos de fabricação e maior produção. E aí, gente? Sobre o Fordismo, qual dessas alternativas vocês consideram que esteja correta? E tem algumas que não têm nada a ver, né, gente? Então, vamos aqui. A, B, C, D ou E. Letra D, pessoal. O controle dos movimentos dos trabalhadores totalmente relacionados à introdução da esteira, que era aquela esteirazinha lá do filme do Charlie Chaplin, né? Aí tem mais uma novidade. Os salários eram mais elevados, né? Para aquelas pessoas que conseguissem trabalhar dessa forma. Porque nem todo mundo conseguia, gente. O negócio era ralado, viu? Vamos lá. Letra D, então, né? Vamos para a perguntinha do Enem. Olha aí a esteira, ó. Sempre, né? Para vocês entenderem aí. Na imagem aí do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se em... Letra A, autonomia do produtor direto. Letra B, adoção da divisão sexual do trabalho. Letra C, exploração do trabalho repetitivo. Letra D, utilização de empregados qualificados. Ou a letra E, incentivo à criatividade dos funcionários. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? Bom, pela imagem, a gente tem mais ou menos uma ideia de que a resposta é... Letra C, a exploração do trabalho repetitivo, né? Que é aquele que a gente falou lá do fordismo, né? No fordismo, a ideia era repetição, repetição, até a perfeição. E que, né, quem ditava o ritmo do trabalho, do dia a dia, era a própria esteira, né? Que ia passando e o trabalhador teria que ficar fazendo lá as suas atividades em cima dela. Ok! Então, pessoal, aqui vamos para a nossa última questão do dia. Olha só. Esse é do Enem 2020, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que as provas sempre caem esses conceitos, tá? Então, aqui, ó, o toyotismo, a partir dos anos de 1970, teve um grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Então, gente, olha só. Cite uma característica organizacional do modelo em questão e as facilidades desse modelo para a crise da acumulação, né? O toyotismo, olha só. Esse aqui é o modelo, tá? É o modelo que vocês podem utilizar para a resposta, mas não precisa fazer igual, só para vocês ficarem cientes, tá? É só para vocês pegarem as palavras-chave para saber se a resposta de vocês está certa, ok? Então, vamos ler juntos aqui a resposta. O toyotismo corresponde a um processo importante na mudança nos modelos de produção que incorporou inovações com uma produção sob demanda, tá? Diminuindo os custos da produção, de produção, e aumentando a produtividade das empresas, né? Nesse caso, é interessante vocês observarem que esse modelo toyotismo, né? Da empresa Toyota é um modelo japonês, tá? E o Japão, ele trouxe muitas inovações interessantes para a administração e gestão que tem ajudado outros países capitalistas também, né? A também revolucionar os seus modelos. Então, não só a Toyota, como outras empresas, né? Também japonesas, trazem modelos interessantes para ajudar também nessa organização e também, claro, trazer mais lucros para as empresas, lógico, né? Então, todos esses modelos aí, o toyotismo, o fordismo que começou lá nos Estados Unidos, eles trazem sempre essa inovação da sistematização e organização do trabalho para que ajude, né? Tanto nas questões das fabricações como também nas vendas, tá bom? Então, gente, tá aí. Essa foi a nossa última pergunta de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí com a gente um pouco mais sobre esse assunto. E na aula nova, nós continuamos o assunto sobre trabalho, tá bom? Encontro vocês lá. Bons estudos e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!